Fala galera, uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times e do futebol brasileiro nos campeonatos que estão em curso. Domingão Brasileirão 2019, 32ª rodada. Tivemos dois jogos no sábado, serão sete jogos no domingo e um jogo na segunda-feira. Grandes jogos neste domingo. E um dos jogos que aconteceu nesse domingão, que a gente vai fazer a nossa análise agora, é o clássico mineiro entre Cruzeiro e Atlético Mineiro. Jogo terminou 0x0. Melhor o Atlético Mineiro, porque o Atlético Mineiro está mais acima na tabela. dá uma segurada num adversário direto, que é o Cruzeiro. O Cruzeiro consegue fazer um ponto, mas para o Cruzeiro o melhor era vencer, mas não conseguiu vencer. Mas a sorte do Cruzeiro é que alguns adversários que estão brigando diretamente com o Cruzeiro pelo rebaixamento, não estão se dando muito bem. Então o Cruzeiro, mesmo com esse empate em casa, que para o Cruzeiro não foi bom, não causou tanto prejuízo assim à Raposa. Então vamos lá, meu amigo torcedor cruzeirense, meu amigo torcedor do Galo. Peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, resenha com o Magalhães, dê o seu like, ative a notificação e coloque os seus comentários. Galera, vamos lá. Cruzeiro zero, Atlético Mineiro zero. Cara, eu já vi esse clássico num nível... Ó, num nível... Chega a sumir a mão, né? Pô, o nível foi... Olha... Pô, sendo amigo, tá? Sendo amigo da torcida do Cruzeiro, da torcida do Galo, o nível... É... O Cruzeiro começou melhor, começou melhor, pressionando, apertando o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro não conseguia sair, não tinha saída de bola. Atlético mais atrás, de repente até tentando explorar o contra-ataque, mas não conseguia explorar o contra-ataque, não conseguia sair, não tinha saída nenhuma de bola. O Cruzeiro, com muita intensidade e movimentação, o Thiago Neves se movimentando, o time indo pra frente, os laterais avançando, o time do Cruzeiro, durante os 15 minutos, dominou o jogo. Dominou completamente o jogo, o Atlético se defendeu e rezou pra não tomar o gol. Apesar de... Os goleiros dos dois times, durante todo o jogo, não ter trabalhado assim. O goleiro do Atlético até trabalhou mais, muito por causa dele, né? Que ele teve duas saídas de catada de borboleta incrível. Mas, assim, os goleiros não tiveram aquelas atuações de gol, o Fábio já teve atuações brilhantes. Não, muito pelo contrário. E depois dos 15 e 20 minutos, o Atlético foi encontrando a maneira de sair. Tive a nitida... Tive a nitida em pressão, não. É uma característica do futebol brasileiro. Time de casa dá aquela pressão e depois... Volta ao normal. Muito característica do seu treinador, o Abel, que não é um treinador ofensivo. Hoje, hoje, no futebol brasileiro, é... Tá se criticando muito alguns treinadores do futebol brasileiro. Algumas críticas eu acho injustas, agora outras não acho injustas, não. Não tem como não comparar. Estilo. Estilo é estilo. Agora, é... Pra um time que quer ganhar, pra um time que quer ganhar, ele tem que ter muito mais vontade de ficar com a bola e muito mais vontade de fazer o gol. Aí, a crítica em cima dos treinadores brasileiros é válida. Porque o treinador brasileiro não treina o time com intensidade pra ficar o tempo inteiro em cima. E não tem como agora falar que não dá. Não tem como o treinador do Atlético Mineiro falar que não dá pra ficar o tempo todo em cima do adversário. Não tem como o Abel falar que não tem como ficar o tempo inteiro em cima do adversário. Agora não tem como. Sabe por que que não tem como? Porque eu sei que vocês dois, tanto o Cruzeiro quanto o Atlético Mineiro, não vão gostar do que eu vou falar. Mas hoje, o Flamengo mostra que dá pra você passar 90 minutos em cima do adversário. Marcando em cima. De vez em quando dá um respiro, lógico. Mas 100% do jogo, 80% o time líder fica em cima do adversário. Quase que dentro do campo do adversário o tempo inteiro. Então, hoje, esses treinadores não tem como falar que não dá pra fazer. Lógico que dá. Eles não sabem. Ou não gostam. Na verdade, eu acho que até não gostam e não sabem. Mas, que dá pra fazer, dá. Dá pra fazer. Então, o time do Cruzeiro acho que deu uma cansada e deu uma recuada também tática. O time do Atlético começou a jogar, começou a criar. Casares, o Otero, começou a aparecer mais. E no maluquinho caiu pro meio. Tava aberto um pouco pelo lado, caiu um pouquinho pro meio. facilitou a vida do meio de campo ali, do Atlético Mineiro. O meio de campo do Cruzeiro sumiu, começou a tomar um baile. Casares e Otero começaram a dominar a Clarillo. O Luan começou a aparecer também. E o Atlético foi melhorando, foi melhorando, começou a chutar mais, começou a chutar mais. Igualou. Terminou o Atlético Mineiro o melhor. O Cruzeiro não conseguia se encontrar, não conseguia encaixar nada. a única saída de bola do Cruzeiro, a única saída por contra-ataque do Cruzeiro era com Orejoela, mas ele começou a ficar bem marcado também. Ou seja, o Cruzeiro começou bem, depois o Atlético foi encaixando a marcação, encaixando a marcação, Mancini fez uma mudança ali, tirou o Luan de um lado, botou ele mais pro meio, aliviou mais um homem do meio de campo pra ele ficar um pouquinho mais solto. Deu um nó, deu um nó no time do Cruzeiro, o time do Cruzeiro não conseguiu se encontrar e o Atlético Mineiro melhorou, 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 mas mesmo assim, chutou, o Cruzeiro chutou, o Atlético chutou, mas assim, os goleiros não fizeram grande partida. Tecnicamente, o jogo foi bem abaixo e eu vou te dizer uma coisa, meu amigo torcedor do Cruzeiro e do Atlético. Tive a nítida intenção, posso estar errado, mas tive a nítida impressão que tanto o Cruzeiro quanto o Atlético entraram com o foco de não perder. Nenhum dos dois entrou com o foco de eu vou ganhar. Os dois entraram de não perder. O Atlético eu até entendo, agora o Cruzeiro jogando em casa a um ponto da zona do rebaixamento não pode entrar em campo pensando em não perder. Tem que entrar em campo pensando em ganhar. Só que esse não é o pensamento do seu treinador. O pensamento do seu treinador como grande maioria dos treinadores brasileiros primeiro é não perder. Se der eu ganho. É aí que está errado. É aí que tem a grande reclamação que a maioria dos treinadores brasileiros estão com ciúme alguns comentaristas que o seu clube não é os clubes que estão tacando ofensivo supondo aquele comentarista que não torce para o Flamengo que não torce para o Grêmio e que não torce para o Santos estão com raiva. Então estão metendo malho no Flamengo no Santos no Grêmio porque o seu time não joga assim. Então ele tenta encontrar um monte de defeitos nesse esquema. Tem uma mulher do Esporte TV com uma lourinha bicho ela chega e está ficando feio. Ela fica encontrando motivos para falar mal do líder do campeonato. Ela está com raiva ela está com raiva do mundo porque só fala do Flamengo. Porra vai fazer o que? Se o Atlético estivesse bem é só falar do Atlético. Quando estava quando foi campeão do Cruzeiro quando foi campeão do Cruzeiro só falava do Cruzeiro quando o Cruzeiro teve a tripla lá ganhou três campeonatos só falava do Cruzeiro porra porque jogava bem era o melhor então esses treinadores acabam propiciando isso ao seu time ao seu time não ter essa vontade o tempo inteiro de querer fazer o gol então o jogo para mim primeiro tempo foi vou entrar para não perder se der eu ganho jogo que ficou aberto por um determinado momento mas assim o nível de qualidade bem baixo bem baixo nota 5 segundo tempo o Abel percebeu que o time do Cruzeiro caiu caiu muito o Atlético melhorou muito até com a bola no pé o Atlético tratava melhor ele fez uma mudança ali botou acho que o David pá coisa e tal mas mesmo assim o ritmo do segundo tempo foi a mesma coisa vou entrar para não perder se der eu ganho e foi passando e foi passando Cruzeiro tentando atacar mas já sem perna alguns jogadores do Cruzeiro fisicamente já estavam ficando destroçados já estavam moídos o Abel fez algumas mudanças no Atlético Mineiro parece que o físico estava um pouco melhor alguns jogadores mais soltos para jogar mas mesmo assim o Atlético não estava querendo atacar muito estava querendo não perder então ficou um jogo sim chato algumas jogadas do Casaro até uma falta um negócio uma enfiada de bola aqui um drible ali uma balançada de corpo igual o gol até o fez mas o jogo não evoluiu muito no segundo tempo você não viu nenhum dos dois nem o Atlético nem o Cruzeiro não mostraram assim nada diferente nenhum time se expôs o Cruzeiro atacava mas não era aquele ataque eu não estou falando de ser kamikaze não é isso é mas se você quer alguma coisa você tem que arriscar você tem que arriscar quando você ataca mas a sua preocupação é o defensivo você vai atacar com um número de jogadores muito menor porque se você atacar com vontade de fazer o gol tu vai botar oito, nove jogadores dentro do campo do adversário e dois e um ali na linha do meio vai atacar nenhum momento nem Cruzeiro nem o Atlético Mineiro faz isso então o Cruzeiro quando atacava atacava com quatro cinco ficava cinco ali atrás o Atlético Mineiro a mesma coisa quando atacava atacava com quatro cinco o restante ficava atrás ou seja atacava por obrigação e os times foram cansando foram cansando foram cansando o nível técnico que já não era bom caiu o Cruzeiro ainda teve uma grande chance com o Fred uma cabeçada que o goleiro pegou que ele cabeceou em cima do goleiro que o goleiro pegou mas assim não teve não teve assim nenhum dos dois times estava querendo muito se expor aí fica difícil se você não arriscar se você arrisca para fazer o gol lógico tu vai dar o contra-ataque tu vai correr um perigo mas a tua intenção é fazer o gol aí é que está a diferença para times como o Santos Grêmio e hoje o Flamengo Atlético Paranaense porque arriscam podem tomar um contra-ataque até sofrer um perigo e tomar o gol pode mas a visão dele é fazer o gol ele causa medo porque ele quer fazer gol e Cruzeiro Atlético não faz isso do jeito nenhum o treinador do Cruzeiro a gente conhece o estilo dele o Mancini é mais ou menos mas eu entendo o Mancini jogando fora de casa o empate estava sensacional porque ele deixa o adversário o adversário direto atrás dele ponto mas foi um nível técnico bem baixo o jogo bem baixo o jogo mas um jogo leal um jogo leal não teve muitas faltas por quê? porque os dois times não precisavam catimbar então não teve aquele clássico com nível de guerra igual eu já vi alguns não foi um clássico sim que os jogadores não estavam catimbando estavam querendo jogar tentando pelo menos jogar mas os esquemas não permitiam as filosofias de primeiro não perco para depois tentar ganhar primeiro eu vou me defender para depois atacar aí essas filosofias faz do jogo o nível técnico já não era muito bom e o nível técnico já não era muito bom não era por jogadores não Atlético Mineiro e Cruzeiro tem jogadores para o nível técnico ser maior mas infelizmente o futebol mineiro esse ano deixou muito a desejar acho que foi dos últimos anos foi o pior ano do futebol mineiro pior ano então meu amigo torcedor de Cruzeiro e Galo esse empate foi muito ruim para o Cruzeiro o Atlético Atlético está ali acho que 40 pontos acho que o Cruzeiro chegou a 34 não estou bem enganado mas o Fluminense perdeu para o Inter então o Fluminense continua ali é é parar na posição tem o Botafogo que só joga segunda-feira se o Botafogo ganhar volta o Fluminense para a zona do rebaixamento e o Cruzeiro fica ali na dele não acredito que o Cruzeiro caia o problema é que o Cruzeiro acelera 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 e não sai do mesmo lugar isso preocupa isso preocupa mas tem que ter fome de querer fazer gol se entrar com o pensamento de primeiro não perder para depois tentar ganhar você tem que entrar em casa para ganhar para ganhar mostrar força ganhar só que aí também o psicológico já não ajuda o preparo físico já não ajuda o treinador já não ajuda muito com o esquema tático vamos ver o nível foi baixo galera o nível foi baixo mas sinceramente meu amigo torcedor do Cruzeiro do Atlético Mineiro eu não esperava um jogão sinceramente eu não esperava um jogão não ficou muito muito pior do que eu imaginava não eu não achava que o jogo seria um jogaço eu até falei para mim esse jogo dá empate mas eu só achei que o nível poderia ser um pouquinho melhor o nível foi muito abaixo do que eu imaginava mas diante das circunstâncias que está vivendo o Cruzeiro e o Atlético não dava para se esperar um jogão então meus amigos essa foi minha análise se curta compartilhe inscreva-se no canal resenha com o Magalhães dê o seu like ative a notificação e coloque os seus comentários um grande abraço até mais valeu tamo junto o jogo foi ruim 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 um abraço 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 um abraço